Vou dedicar esta crónica à luta de todos os professores e professoras e também a 8M, ao Dia Internacional da Mulher. Continuam a decorrer as negociações entre os sindicatos professores e o Ministério da Educação para a revisão de concursos e as propostas apresentadas pelo Ministério da Educação são cheias de quase nada. Todas as propostas apresentadas não tentam acabar com a precariedade e a instabilidade profissional. Existe também uma ideia fixa de criar uns conselhos de quadros de zona pedagógica para promover concursos, eu diria mais, talvez, um sistema de poder escolher o professor e a professora que as escolas querem. Todas estas propostas continuam a promover as ultrapassagens na vinculação, o agravamento da instabilidade dos professores na carreira, a fragilidade do direito à aproximação da residência, entre outros problemas. E relativamente a outras matérias, como a contagem integral do tempo de serviço, as vagas e as cotas na avaliação de desempenho, a aposentação, horários, condições de trabalho, mobilidade por doença e a alteração urgente do modelo atual de gestão das escolas, o MEE simplesmente não apresenta qualquer proposta. Assim, não se vislumbram quaisquer acordos possíveis. De referir também que toda esta luta vai muito para além das questões socioprofissionais. É uma luta que se estende a múltiplos aspectos da vida das escolas, a sua organização, funcionamento, ou seja, é uma luta pela escola pública e por uma educação de qualidade. A luta vai continuar de certeza porque ninguém vai aceitar migalhas. E agora, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, celebramos as conquistas até aqui alcançadas e lutamos pelo que ainda falta conquistar. As mulheres lutaram e lutam ao longo de séculos contra sociedades machistas, colonialistas e patriarcais. Lutas que, apesar de muitos eidos e outros, ainda fazem sentido, tendo que em conta que muitas mulheres ainda hoje se deparam com formas diferentes e estruturais violência, desigualdade e marginalização social. Neste dia e todos os dias, importa lembrar todas as mulheres trabalhadoras, do setor social, dos serviços de saúde, cuidadoras informais, as empregadas domésticas e das limpezas, das mulheres das zonas rurais, das mulheres em situação de sem-abrigo, das mulheres lésbicas, trans, migrantes, racializadas, das vítimas de guerra, das trabalhadoras de sexo. Lembramos também de todas as mulheres que sofrem, mas que continuam na luta contra a precariedade, o desemprego, o assédio moral e sexual nos seus locais de trabalho e todas as que acumulam uma, duas, três jornadas de trabalho. Ser feminista não é um apelo à supremacia da mulher sobre o homem ou sobre qualquer pessoa, mas sim a defesa da igualdade entre todas as pessoas, em todas as esferas sociais. Convido toda a gente a comparecer e a participar no dia 8 de março, no Rocio, em Viseu, às 17h30, para assistir ou mesmo participar ativamente numa assembleia feminista, promovida pela Plataforma Já Marchavas, que a plataforma é um coletivo de pessoas que reúne desde pessoas que pertencem a partidos, ativistas, associações ligadas a direitos humanos, etc. É uma iniciativa muito especial que também abrange e promove um projeto muito especial, que é o projeto JOI e Práticas Coletivas do Prazer. Iremos ocupar o espaço público, perpetuando as vozes de luta do sempre, porque direitos adquiridos não são direitos garantidos. E a luta tem que ser feita mesmo todos os dias.